Há muito tempo que ando pelas ruas de um porto Não muito alegre, que no entanto me traz encantos E o porto e o sol traduzem versos E sigo e livre os caminhos Arando terra ou provando vinhos E ter ideias de liberdade E ver o amor em todas as idades Nasci chorando em linhos de vento Subi no ponte e desci correndo E a boa funda de Goiabeira Jogar bonita, uma fogueira Sessenta e quatro e sessenta e seis Setenta e oito, maus tempos talvez Anos oitenta não deu pra ti Mas nos noventa eu não vou me perder por aí Nasci chorando em linhos de vento Subi no ponte e desci correndo E a boa funda de Goiabeira Jogar bonita ou pular fogueira Sessenta e quatro e sessenta e seis Setenta e oito, maus tempos talvez Anos oitenta não deu pra ti Mas nos noventa eu não vou me perder por aí Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Não vou me perder por aí Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Sessenta e quatro e sessenta ebag turcoira E a boa funda eu não vou me perder por aí Amém.